Se você tem dúvidas com relação ao consumo ou potência do seu painel de LED, no final desse vídeo eu vou deixar um link para você ter acesso ao nosso blog. Aqui no nosso blog tem a calculadora de potência. Basta você informar o tipo de pixel do seu painel de LED, se ele é um modelo outdoor ou indoor e a largura e altura em centímetros. Automaticamente o site vai te mostrar a potência máxima e a média. A potência máxima geralmente é utilizada para projetar toda a parte elétrica, como os fios, disjuntores, DR e DPS. Já a potência média do painel está relacionada à exibição comum do painel de LED. Mais abaixo a gente vai preencher quantas horas o painel vai ficar ligado e quantos dias durante o mês ele vai ficar ligado. Também é importante colocar o valor da tarifa do quilowatt. E ele vai te mostrar a potência e média do painel e quanto será o consumo dele mensalmente. Lembrando que tem várias medidas que você pode adotar para melhorar o consumo do painel, como por exemplo, programar o painel para ligar e desligar em determinados horários. Programar o ajuste de brilho de acordo com os horários também. Propagandas em que tenha o fundo branco ou que a tela exija o máximo de brilho possível vai levar um pouco ao consumo. Porém, imagens que tenham cores mais escuras, mais equilibradas, também vai fazer com que o painel trabalhe na potência média. Então, adotando todas essas medidas, o seu painel vai estar trabalhando na potência média e você vai ter acesso a todos os dados de consumo dele. Galera, se vocês gostaram dessa dica, é muito importante curtir e compartilhar esse vídeo para que ele atinja o máximo de pessoas possíveis. Se você tem alguma dica ou sugestões de vídeo, posta aqui nos comentários e não siga nas redes sociais.